Estamos aqui dando a volta na Lagoa dos Ossos, no bairro dos Ossos, e se a sua terapia não está em dia, aqui é o lugar. Vamos lá? Continuar a caminhada? Chegamos aqui ao nosso ponto inicial, e agora a gente vai dar uma volta para conhecer um pouco mais o bairro. Vamos, Adriano? Bora! E aqui a gente está basicamente no centro dos Ossos. Muitas lojas, todas as construções super charmosas. Aqui a gente tem um antiquário, e depois de muitas visitas, abusos, é a primeira vez que a gente consegue parar para entrar. Então vamos lá, vocês vão conhecer junto com a gente esse antiquário que todo mundo fala que é uma delícia, os amantes de história aí vão ficar encantados. E aqui a gente está na rua que desce para a praia principal, que é a praia dos Ossos, e aqui o antiquário. Bora lá, bora conhecer! E aí 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 Terminamos a visita e é uma visita que eu digo a vocês que vale muito a pena, então quem estiver aqui na área, bora conhecer, muito bacana, cheio de histórias, cheio de relíquias e agora a gente vai passear um pouquinho, a gente vai mais à frente, já dá pra ver por aqui um pedacinho da praia, vem comigo! Chegamos aqui na Praia dos Ossos, aqui no meu lado direito tem o mirante da igrejinha, que a gente vai lá daqui a pouco. Aqui pro nosso lado esquerdo você chega na Praia Azeda e Azedinha. Aqui também pode ser por esses táxis marítimos aqui ó, vou deixar os preços aqui pra vocês ó, tudo com valor bonitinho ó, a foto das praias e tem um pessoal voltando, o pessoal já indo. E vamos lá naquele cantinho lá ó, lá naquele mirante lá, do canto esquerdo da Praia dos Ossos. Praia dos Ossos é uma praia bem pequenininha, normalmente de água bem tranquila, muito bom pra trazer criança, pra quem não gosta de mar agitado, olha que bacana as cadeirinhas aqui ó, da polvada. Fica aqui vendo esse visual ó, água bem clarinha. Uma praia ótima pra curtir em família. Quem quiser ficar nos quiosches tem as pousadinhas ó, pousadinha bem legal. Vamos continuar a nossa caminhada aqui no canto esquerdo, que vai subir essa escadinha aqui e vamos conhecer esse mirante da Praia dos Ossos, que fica aqui do lado esquerdo da Praia dos Ossos. Se materializar, deixar, deixar, terminar, .. Close a caminhada. E aqui está utilizando o águeda dos Ossos. Ela sabe que ela está enxistạch ouximaлавia da Praia dos Ossos. Chegamos aqui no mirante do lado esquerdo da Praia dos Ossos, um lugar bem agradável, tem um gramadinho, tem uma vista lá pra Orla Bardô também, fica lá na frente lá ó e aqui embaixo temos o Yacht Club de Búzios, fica ali ó, aqui embaixo aqui ó, bem escondidinho. Chegamos aqui na famosa igrejinha de Santana, padroeira da cidade e a gente vai dar a volta pra conhecer essa arquitetura linda. Até o cemitério da cidade, que fica aqui atrás da igrejinha, já tem o mesmo ar assim, charmoso, delicado né, tudo muito antigo, mas tudo muito bem preservado. Estamos saindo da igrejinha e eu já garanti uma mudinha aqui de uma planta ó, que eu tô aguardando, que eu estou procurando há muito tempo, se eu não me engano o nome dela é Alfinete. E a gente vai descer agora, porque a gente vai lá pro centro, dar uma voltinha e gastar os milhões do marido, vambora, vem comigo. Essa descidinha aqui ó, da igreja, a gente já sai no caminho da Rua das Pedras. A Dona Mudinha. Ah, eu queria levar mais uma, mas o marido não deixou. Aqui não pode entrar carro, mas pra subir pessoas aqui esse portão fica sempre aberto ó. E já saímos no começo da Orla Bardô. Olha que linda que eu acho que é lindo. Tem mais umas lojinhas aqui ó, bem legaizinho. Esse cantinho aqui ó, é a entrada do Iat Clube de Búzios. A entrada por aqui. E ali é onde chegam os cruzeiros né. O cruzeiro para lá dentro, lá fora um pouquinho e para os barquinhos aqui pros turistas virem, descer aqui, já pega de bugre e vai dar um passeio pela cidade. Ou posso ir caminhando e sai lá, vai conhecer a Orla Bardô e o centro de Búzios. Vamos voltar pra lá? E Manu tá aqui ó, registrando tudo. E agora mais um cantinho charmoso aqui em Búzios. Com certeza um ateliê de um artista plástico assim, que tem grande talento. Porque é um charme, todo mundo para pra tirar uma foto. Você precisa registrar a sua aqui também. Estamos aqui no início ou final da Orla Bardô, mas a gente vai começar a nossa caminhada. e já tem um painel aqui para a gente tirar foto e tem o nome de todas as praias. Então assim, é uma cidade incrível e com muito lugar aconchegante para a gente aproveitar o melhor dessa água maravilhosa. Então vamos lá? E aquela famosa estátua dos pescadores da Orla Bardô. E vamos seguir o nosso passeio. Caminhando nesse dia tranquilo, de sol. Nesse mar bonito, esse barulhinho de mar, essa brisa gostosa. Curtido um sábado aqui em Búzios. Eu e Manu. Aí Manuzinho. Bora! Búzios é bem famoso pela sua gastronomia. E a gente tem um restaurante aqui, o Madame Bardô, que é bem conhecido. de frente para essa orla maravilhosa. Música 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 Na Orla Bardô, nós temos a famosa estátua da Brigitte. Claro, né? Brigitte Bardô. Só que a gente não vai ficar na fila, né? Até porque nós somos locais. Então, ó, a gente vai passar e mostrar pra vocês. Música 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 Vamos começar agora a conhecer a Rua das Pedras. Só que antes disso, para quem está afim de dar um passeio de barco, a gente tem esse pier aqui, onde você pode pagar por esse passeio e conhecer as belíssimas praias que a gente já mostrou. Música Música Uma queridinha à parte, é o Maria Maria Café. E a gente vai entrar agora para conhecer, para vocês perceberem que vista linda. Música 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 Tchau, tchau Aqui bem no centro, aqui bem na pracinha de busos, vai rolar uma feira de vinhos Que legal Já tem um palco ali montado, vai rolar uma musiquinha ao vivo E as barraquinhas, olha Com todas as marcas de vinho Vai ter vinho pra tudo quanto é tipo de gosto Tem um espacinho bem legal, olha O pessoal sentar, curtir o showzinho ao vivo E beber o seu vinho predileto Muito bacana, hein? E pra fechar o dia de hoje, nada melhor do que uma paradinha no Pimenta Síria, um restaurante que a gente adora pra comer aquela comidinha árvore E agora, partiu casa Vamos lá, vamos fazer essa volta com a gente? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Capivara ali nadando Os ganhos aqui também observando Olha eles aí E a Manu feliz aqui com o passeio Com certeza, tranquilidade total, good vibe Já vai a amiguinha capivara Essa é a Lagoa dos Ossos O lugar onde a gente começou E o lugar onde a gente tá terminando o nosso passeio Muito top, né? Maravilha Deu pra relaxar? Deu pra curtir? Tranquilidade Com certeza Um dia de buziana Olha lá, a capivara tá indo lá pra beirinha E a gente encerra o nosso passeio por aqui Se você gosta desse tipo de conteúdo Quer mais vídeos como esse Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, compartilhar E ficar aqui com a gente Tem muito conteúdo bacana por aqui Até a próxima aventura Beijo Valeu, fui! Tchau 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 Obrigado.